porque saem vários memes na internet, o pessoal fala assim, ó, o meme oficial que sai toda hora é assim, se tá ruim pra nós, imagina pro Geraldo Luiz que tem um filho que é a cara do Silvio Santos, sendo que a esposa é secretária do próprio, ou seja, a mãe do menino já trabalhou como assistente pessoal do Silvio Santos. Ah, não acredito, a mãe, é João, né? É o João Pedro, a mãe do João Pedro é mesmo secretária do Silvio? Foi secretária executiva do Silvio Santos. Eu achei que fosse uma brincadeira quando eu vi esse meme. Tem uma relação, então é impossível. E a gente colocasse e colocaram a secretária do Silvio Santos. Mas não era mãe dele? Não acredito! Então ficou essa situação agora, Cátia, e todo mundo foi na rede social, óbvio que esse meme circulou bastante, até naquela época nas fotos que a gente viu o Silvio com o João, né? Porque o Geraldo no palco ali do programa, inclusive, falou, né? Ô, Silvio, que história é essa? Traz meu filho aqui, aí ficaram lado a lado, o Silvio olhou e falou, não, não parece comigo muito, não é meu não. Mas tá aí a foto. Não, mas parece, parece. Claro que é uma brincadeira, mas também, quem nunca, né? Mas se fosse pro Silvio, até eu me achava. Teria orgulho. Pô, aí, ó, foi o Silvio. Como é que eu, quem nunca, não entendi. Não, não, não. Porque levou uns galhinhos. Vai por mim, Rafa, é melhor não tentar entender. Pelo menos foi o Silvio, falou, pô, fui, mas foi. Ela pulou com o Silvio, de boa. Até os caras que a gente tem orgulho, chefe. O que é seu? É, tem. O que é seu em você hoje? Eu enrolo uma licença, então, pra algumas pessoas? Quem nunca foi na vida, gente? Alex, você tá pensando nisso? Que essa, Alex? Chefe, todo mundo já foi corno. Tudo bem, você pode até ter sido corno, sem saber, ou sabendo, tudo mais. Mas você fala, ah, se for com o Silvio Santos, tudo bem? Ah, com o Silvio eu liberaria. O Silvio... Cara, ele tá pensando em herança. Não tá pensando em herança nada. É muito elefante o Silvio Santos. Não, ó, o Silvio a gente libera. Ah, tudo bem. Não, fala por você. É, o Silvio Santos, gente. Tem uns caras que são ícone que você deixa. Silvio Santos, foi. Ah, o Janekini, beleza. Né? Tem que dar um seu peso. Ô, Rafa, você já viu um absurdo maior que esse? Quer dizer, vários absurdos maiores. Faz choque. Faz choque. Faz choque, né? Acho que já ouviu, inclusive, dele mesmo maior. Então tá na média. Obrigado, Rafinha. Ah, tá bom, Rafinha. Obrigado. Ah, mas foi legal. A Rafinha um dia podia ficar sentada aqui e eu falava, Rafinha, o que você acha disso? Ela sabe de segredos aqui. Ela tá uma fofoqueira de mão cheia, Rafinha. Por que você acha? Ela tá boa. Porque ela é antenada. Antenada ligada. Ela é ligada. Moderna, atual. Ela é. É mesmo. Bom, agora, então, você trouxe o vídeo? Trouxemos o vídeo de ela, Luiz. Ah, tive o vídeo de Geraldo falando. Vamos ver o Geraldo Luiz falando dessa história, hein? De uma vez por todas. Vai, Geraldo. Muito bem. Chegou a hora da verdade. Coisa que a gente não aguenta mais. De tanta brincadeira. Então chegou a hora de passar. E isso aí, a limpo, Mirella. Tudo. De verdade, não aguento mais essa brincadeira. Que você foi secretário do Silvio, trabalhou com o Silvio. Que o João é a cara do Silvio. É isso, é. E eu tenho que saber a verdade, né? Essa questão toda, 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 toda. Pode falar a verdade, mesmo que eu quero saber. Eu tenho o direito de saber que eu sou o pai do João. E você tem que falar a verdade pra mim. O João, o passado. Ela fugiu? Fugiu. Deu fuga. Ficou a moçada, o João. O Geraldo é muito bom, gente. Eu adoro o Geraldo, sabia? O Geraldo ficou no vácuo. Ele é muito divertido. E o pior que o menino, com a cara seria... O João é uma figura. O João também é igualzinho o Geraldo. É igualzinho o Geraldo. É igualzinho o Geraldo. Eles são muito nil. Eles são. É uma relação linda, né? É. O mais legal de ver é no Instagram ali do Geraldo, a relação que ele tem com o filho, gente. É, muito legal. Um beijo pro Geraldo. Olha o Geraldo. Com o filho ou do Silvio? Oi? Geraldo com o filho. Com o filho ou do Silvio? Ah, é o filho dele. Agora, a brincadeira foi legal, foi legal, mas agora vamos falar uma coisa séria. Eu acho... O Trudio tava vendo o Geraldo numa entrevista, dizendo que queria voltar com o programa ao domingo. E eu acho que ele tem que voltar mesmo. Eu acho que a Recorta... Deu ruim de tirar ele do outro programa. E se não for na Recorta, você já vai ficar em outro lugar, mas ele volta. Eu acho que ele tá meio jogado nas traças. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom, eu adoro ele. Ele é um dos maiores contadores de histórias que é. Eu adorava o programa de domingo dele, que ele ia, mas ia às vezes lá no lugar distante.